Projeto Audiobook ou Livro Falado A sua voz amiga Leitura do Código Nacional de Acessibilidade Artigo 3º Serão aplicadas sanções administrativas, civis e penais cabíveis previstas em lei quando não forem observadas as normas deste decreto. Artigo 4º O Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência os conselhos estaduais, municipais e do Distrito Federal e as organizações representativas de pessoas portadoras de deficiência terão legitimidade para acompanhar e sugerir medidas para o cumprimento dos requisitos estabelecidos neste decreto. Projeto Audiobook A sua voz amiga Locução Marisa Freneda Locução Edição E sonoplastia técnica Vinícius Freneda Música 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 Música